Ai, ai, deixa eu acordar, ô Sandy. Mas menino, já é quase meio dia. Não, tô acordando muito tarde. Vou acordar mais cedo. Cadê a manhinha? A manhinha deve estar onde? Ah, ali tá a manhinha. Oi, manhinha, como é que tu tá? Oi, filho, bom dia. Eu já aguei aqui as plantas da horta e agora tô aqui tirando um pouquinho de feno pra botar pros cavalos. Tu já tomou o seu café da manhã? Não, mãe, não tomei ainda não. Vou lá tomar. Pode ir lá tomar sim. Eu tô aqui esperando pra depois que você terminar de tomar o seu café eu lavar a louça, tá bom? Aí você me chama. Tá bom, manhinha, um beijo. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ir almoçar ou jantar ou tomar o meu café da manhã. Eu não sei o que eu como. Acho que eu vou comer uns ovinhos, um leitezinho, hum, leite, leite. Adoro leite. O que tá passando na TV? Essa semana o cantor de sertanejo, Poeirinha, foi visto no Oscar. Ele recebeu um Oscar e é a primeira vez de um cantor sertanejo por lá. Parabéns. Poxa, eu acho que eu nunca vou ser famoso. Nunca vou conseguir fazer a minha vida da música. Filho, filho, faz um favor pra mãe. Você sabe que ali embaixo da caixa d'água o seu pai tá pedindo pra gente... Você sabe, né? Pra gente cavar pra ver se acha e encontra alguma coisa. Porque dizem que aqui nessa fazenda tem um cofre, um dinheiro, né? Mas eu não acredito muito no seu pai, não. Você sabe como é que é. Porém, ele pede pra cavar todos os dias. E como a mãe não pode, né? Porque tem que fazer muita força. Dá pra você fazer isso pela mãe? Claro, mãe. É agora que eu faço pra senhora. Tá bom. Então vai lá e se você encontrar alguma coisa você me chama, tá bom? É isso. Obrigada. Eu não sei se tem alguma coisa aí. Eu tô achando que não tem nada. Mas eu vou fazer, né? Se ela pediu... Meu Deus! É real mesmo! Existe um cofre aqui na nossa fazenda. Eu preciso avisar a manhinha, meu Deus. Eu preciso chamar ela. Mãinha! Mãinha! Vem aqui! O que foi, meu filho? O que foi? Você encontrou o cofre? Ele realmente existe! Meu Deus! Eu não acredito, filho! Mãinha, será que é seguro a gente usar esse dinheiro? Será que ele é um dinheiro sujo? Eu não sei se ele é um dinheiro sujo, se ele não é. Mas a gente precisa, sabe? Descobrir e precisamos fazer alguma coisa. Mãinha, aqui tem muito dinheiro, mãinha. Sim, filho. Eu sei. Tem muito dinheiro aqui. Mãinha, e agora? O que a gente faz com esse dinheiro? Eu não sei, filho. Agora a gente vai ter que ver. Mãinha, sabe o que eu tava querendo fazer com esse dinheiro? Sim, meu filho. Fala. Eu ia dar mais ou menos tudo pra você e pro painho. E o resto, um pouquinho, eu ia juntar com o dinheiro da fazenda. Tô pensando em vender a fazenda. Mas, filho, você não acha arriscado, não? Eu acho que é muito... Arriscado. Ninguém vai querer comprar essa fazenda aqui de nós. Mas, mãe, dá um jeito, mãinha. Mas, dá um jeito, alguém vai ter que comprar essa fazenda aqui nossa. Olha, filho, eu não sei não, mas você quem sabe. Se você estiver planejando isso, eu estou junto com você. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Por favor, pode ir entrando comigo. Meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu vender essa fazenda. Depois de anos tentando. Filho, obrigada. De verdade, eu tô muito feliz mesmo. Obrigada. Se inscreva no canal. Ai, ai, como é bom acordar recebendo um Oscar, né? Meu Deus do céu. Ai, ai, parece que foi ontem que eu saí daquela fazenda podre. Nossa senhora. Eu quero saber onde é que tá a manhinha. Vou ligar pra ela pra ela vir pra cá. Ei, manhinha. Oi, meu filho. Onde é que tu tá, manhinha? Meu filho, eu tô aqui acordando agora, essas horas. Manha, vem já pra cá, porque temos coisinhas pra fazer. Coisinhas? Que coisinhas são essas, filho? Comprinhas, mulher, comprinhas. Eu falei errado, né? Coisinhas não, é comprinhas. Ô, meu filho, você sabe que eu não gosto muito, né? De fazer comprinhas, essas coisas não é comigo, não. Mãinha, tu tem que aprender a ser mais nova, sabe? Aprender a usar, entendeu? A tecnologia, as coisas. Porque hoje em dia o povo é assim, entendeu? Mãinha, a senhora tá muito linda. Você gostou, filho? Eu tô linda, né? Graças a você, graças a Deus, você conquistou tudo que você queria e eu tenho muito orgulho de você, meu filho. Você canta muito bem. Parabéns, meu amor. Mãe, eu que tenho que dar parabéns pra você. Olha como você tá linda, mamãe. Mãinha, mulher. Tá muito linda. Olha esse cabelo, a produção de tudo, as roupas. Tá de parabéns. Mulher, pois vamos? Vamos ir fazer as comprinhas? Vamos sim, meu filho. Vem, entra aqui no carro comigo. Peraí, que a mãe já tá indo. Peraí, filho. Que eu vim aqui pegar meu celular aqui em cima. Pronto, vamos, 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 vamos. Calma, mãe. Vai dar tudo certo. Calma, calma, calma. Você quer ir pra onde, mãe? Fazer comprinha em que lugar? Meu filho, eu não sei não. Onde você me levar tá ótimo. Gostou das suas roupas, manhinha? Meu filho, eu adorei. Eu tô muito, muito, muito feliz, filho. Muito obrigada. E aqui vai um recado pra você que pensa em desistir dos seus sonhos. Nunca desista. Você precisa só persistir, persistir, persistir. Que uma hora você vai conquistar. Demora bastante. Anos, 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 meses, dias, semanas, enfim. Não desista, por favor. Continue batalhando que você vai conseguir alcançar. Quem tem fé consegue alcançar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto